Mas vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui, a origem gavião negro, mulher gavião, origem e biografia aqui do canal Nerd ao Estado. Bora lá, não manjo nada de HQ, não sei de porra nenhuma, nunca me interessei, mas não é que eu desgoste, é só que eu nunca fui ver a praia, então bora ver o que eu ia falar. Pediram pra começar daqui, tá? Tô começando de onde pedir pra começar. Tô comandando o lugar de forma esplêndida ao lado de sua mulher. Num dia, uma nave alienígena surgiu nos céus. Uma nave composta de um metal raro, o metal enésimo. A nave era originária do planeta Tanagar e quando Kufu a estudou, descobriu que o metal enésimo tinha propriedades únicas como o fato de negar a gravidade, o que fazia a nave voar. O que restou dela foi derretido e com esse metal, Kufu produziu um tipo de cinto que permitia que ele voasse também. Uma adaga e uma luva conhecida como a garra de oros também foram criados a partir desse material. Mas Hatset, um dos seus feiticeiros, o traiu e mata o príncipe junto de sua esposa apunhalados com a sua própria adaga. Oferecendo o sacrifício como oferenda a Anubis, o deus da morte egípcio. Só que pelo contato de Kufu e Chayera com o metal enésimo, isso afetou suas essências de forma diferente, o que os condenou a reencarnar pra sempre até o fim dos tempos. Tem que era o Hatset, tá aí no chat, né? Eles então juraram que iriam sempre se encontrar e se apaixonar em todas suas reencarnações. Enquanto Hatset também fez um juramento, o de matá-los em todas suas encarnações também. Esse ciclo se repetiu inúmeras vezes por várias gerações, até que chegou a Carter Hall. Um arqueólogo que numa de suas aventuras encontra a tal adaga e recebe nesse momento as memórias de suas vidas passadas. Descobrindo que ele, na verdade, era a nova reencarnação de Kufu. Então, depois de recuperar as memórias de suas vidas anteriores, Carter se inspirou na aparência do deus egípcio Horus e criou a identidade de Gavião Negro. Ele recupera... Que doideira, eu nunca imaginei que isso seria a origem do Gavião Negro. Nunca pensei sobre isso também, mas porra... ...seu cinto e cria também um par de asas artificiais pra ajudá-lo na estabilidade do seu voo. Eu achei que as asas eram dele, meu. Eu sou totalmente leigo em quadrinho. Carter se tornou curador de um museu em Midway City, se passando por um civil comum. E lá conheceu Shiera Sanders, a quem reconheceu como sendo a reencarnação da sua amada Chai Era. Carter e Shiera se casam depois que ela recupera as memórias de sua vida antiga também. E passa a acompanhar seu marido como a Moça Gavião. Que nome bosta, né? Cara, eu tenho uma coisa que eu não gosto em HQ, é o nome das heroínas. Chihook. Moça Gavião. Porra. Tem um nome mais criativo pra dar pro personagem, não? Sociedade da Justiça e anos mais tarde participou também da Liga da Justiça. Tipo Mulher Maravilha, ok. Tem o Super Homem, tem a Super Girl, o Super Boy, a Família Super, né? Mulher Maravilha, beleza. Também vai. Esses são bem originais, né? No sentido de os primeiros. Mas aí vai ter tipo o Flash e a Flecha, sabe? E morreza, sabe? E os dois tiveram um filho. Seu nome era Hector Hall. Esse filho se tornou um herói também quando assumiu o manto de um personagem chamado Sandman. E anos depois veio a situação... Pô, ia ser muito irado se o filho deles viesse com uma reencarnação do cara que jurou matar eles. E aí você teria um drama foda dos pais, não sei se eles conseguiram detectar isso, mas o filho eventualmente adquirindo a consciência da sua reencarnação, onde ele jurou matar aqueles caras, que são seus pais deles nessa reencarnação. E aí tem todo um dilema moral do que ele deveria fazer. Matar as pessoas que ele jurou matar, que são a reencarnação, ou não matar porque as pessoas são os pais dele e ele tem toda a relação de amor com eles. Pô, ia ser foda, hein? Tá aí o roteiro aí pra... É Marvel ou DC essa porra? Nem sei. Tá aí o roteiro, pode copiar. Alguém contrata... Ah, é isso que eu tô falando, cara. Tô revoltado. Um monte de série bosta da Netflix, um monte de série bosta da Amazon, um monte de filme bosta da Disney, da Warner, um monte de... Bosta atrás de bosta atrás de bosta. É só network. É só network. Que habilidade, não é? Hector Hall, inclusive, é mostrado na série Sandman, mas a história dele como Senhor Destino vai ficar pra outro vídeo. Carter Hall, então, foi o gavião negro oficial por muitos anos, até que veio a reformulação da DC na era de prata dos quadrinhos. E então, um novo personagem surgiu. Como é que o bota se tradicionando? Catar Hall era um policial tanagariano da polícia alada no seu planeta, que seguiu um criminoso chamado Bit até o planeta Terra. Catar era auxiliado pela sua esposa, Shaira Toll. E em seu mundo, eles eram o gavião negro e a rebatizada aqui, mulher gavião. Quando eles chegaram na Terra e... Pera. De onde o negócio saiu de egípcio pra alienígena? Eu não percebi a transição, não. É outra origem? Ah, tá. Aí tá tipo egípcio, caralho. Irado. Aí teve o filho deles, aí do nada eu pisquei... Alienígenas. Polícia espacial. E derrotaram o vilão... Olha que interessante, né? Emet. Emet é MF, que é a palavra em hebraico. É usada no golem de One Piece. Quiseram continuar no planeta pra estudar... É verdade a palavra, né? ...dá-lo melhor. E adotaram os nomes civis de Carter Hall e Shiera Hall. Na Terra, os dois se tornaram super-heróis e participaram da Liga da Justiça. Então, Catar se tornou o Gavião Negro Oficial da Terra 1, do universo normal dos heróis. Achei meme, o dos alienígenas. Não gostei não, preferi o egípcio. Enquanto Carter Hall, o original, foi o Gavião Negro da Terra 2, do universo da Era de Ouro. Até aí, tá simples ainda, mas veio... Eu acho muito chato esse negócio das eras, dos quadrinhos. Todo mundo tem um trilhão de origens diferentes, tem um trilhão de maluquices. Pra mim, perde muito a individualidade dos personagens e faz com que não seja tão engajador acompanhar eles. Não que eles não tenham histórias boas. Eu acho que existe um nível de saúde entre uma pessoa só fazer história e algumas. Quando são muitas, é ruim. Quando são só algumas, escolhidas a dedo por quem criou a história, eu acho que tem mais potencial. Tudo bem que a gente não tem bons exemplos disso ultimamente, né? Mas eu acho que pode dar mais certo do que várias pessoas. E aí o negócio é a quinta versão do bicho. Vai depender muito da habilidade de quem tá escrevendo, um monte de coisa. Mas eu acho que perde o que faz os personagens especiais pra mim. É a minha conexão com eles e com a ideia do autor, o que ele sente. Então, pra outra pessoa fazer, tem que estar muito conectado com a ideia original, com o autor. Eu sinto que nessas grandes HQs é tudo muito industrial e foda-se, sabe? Não que eu não tenha histórias boas, não tenha histórias incríveis. Mas, pra mim, qual que é a conexão emocional de acompanhar um personagem que tem cinco origens diferentes, universos diferentes? Aí você só acompanha a história de uma dimensão, de uma terra, aí tem as eras, só de uma era. Sei lá, pra mim, de longe, né? É muito impessoal. Você fica tipo, cara... Quando você começa a trabalhar com linhas do tempo e dimensões paralelas, você corre... Em qualquer história, você corre muito risco de nada importar. Porque foda-se, a gente vai pra uma outra linha do tempo, conceitualmente, né? E outra coisa acontece e ninguém sofreu nela. Você tem que ter um trabalho muito cuidadoso pra isso. E nas HQs, eu sinto que, em geral, esses trabalhos não são trabalhos de trama. Eles são trabalhos de produto. Ah, vamos começar um outro produto do zero pra que ninguém precise acompanhar todos os outros. Resumo Aranha Versa a Paia? Não, sabe por quê? Pelo menos os filmes. Eu só consumi os filmes. Porque o filme, ele trabalha uma dimensão específica, ele trabalha o drama daqueles personagens e a dor que eles sentem. Não adianta eles fugirem pra outra dimensão. Não vai ajustar as coisas. Se o Miles Morales fugir pra outra dimensão, não conceitou nada. Entendeu? Tudo bem, ele pode achar um outro que é exatamente para... Dado infinitos universos, você vai ter a opção perfeita de que é o mesmo universo dele, apenas 0,1% diferente, que ele vai poder se encaixar e deixar perfeito como era antes. Mas mesmo assim, como a história trabalha o drama dos personagens no seu universo principal, você fala, cara, não adianta, é uma mentira que ele tá vivendo. Então, é um sistema diferente de um magazine. Eu tô falando que é ruim, tô falando que é pra mim, né? Pra mim. E o negócio é, você tem que trabalhar muito bem os universos alternativos, tem que, pra mim, incrementar o universo principal pra ser mais dramático. Quando você fica, posso pular de universo em universo? Igual aqui era de ouro, prata, bronze, e aí tem outra revista, aí outra... Eu fico meio... Se eu posso encontrar exatamente o que eu quero nesse sentido, parece que não são personagens vivos, e sim um self-service, onde eu posso lá pegar a comida. Ok, é bom, mas a comida que o chefe prepara pro negócio especial é melhor ainda, entendeu? Crise nas infinitas terras, onde todas as terras foram mescladas numa única, e agora existiam dois gaviões ao mesmo tempo. Em 1986, na história, os últimos dias da sociedade da justiça... Um monte de personagens só ganham profundidade com o passar do tempo. Tipo, Magneto, antes era só um cara mau, sem todo esse contexto de holocausto. Eu entendo, né? Que são obras muito antigas também. A Jump, tá? Os mangás, na geral, vão pra isso também, tá? A Shonen Jump vai reciclar a One Piece, você não pode mais, Bleach, Naruto, Dragon Ball já tá sendo reciclado, já é um exemplo disso. Então isso vai acontecer também com o Dragon Ball. Daqui 40 anos, a gente vai tá no Dragon Ball Beta, ou Alpha, e vai ser outro reboot de outra coisa, entendeu? Isso vai acontecer pra sempre. Talvez não tensamente contra os americanos, mas vai acontecer também. É o caminho, é o caminho. Eles não vão deixar essas franquias escaparem pelas mãos deles. E eu acho que tem vantagens no sentido de aprofundar cada vez mais e tal. Só que, cara, você não ama alguém pelas suas qualidades, você ama alguém pelos seus defeitos. Gostar pelas qualidades é muito fácil, todo mundo gosta. Mas é quando você consegue superar os defeitos, e mesmo assim amar aquela coisa, que aquilo se torna especial. porque aquilo é mais especial do que os problemas que aquilo possui. Mas quando você tem coisas que vão cada vez... Sei lá... Estilo são as coisas que a gente não sabe fazer. Vamos dizer assim, essa é uma frase do Neil Gaiman, tô fazendo curso com ele, com o autor de Sandman, né? Mas eu vou além. Eu não acho que é isso. Eu acho que estilo são as coisas que a gente propositalmente escolhe não fazer bem. Porque uma coisa é só a incapacidade de fazer algo. Aí você só tem um defeito. Mas se você consegue fazer aquilo, mas é um esforço muito grande, você prefere não... É tipo falar, ah, o Echiro Oda não sabe desenhar. Não, ele sabe. Ele sabe fazer realista e tudo mais. A gente já viu isso. Mas ele prefere não fazer isso por causa da produção de mangá, mas o estilo dele e tal. O estilo dele são as coisas que escolhemos cortar e as coisas que escolhemos focar. Isso é estilo. E pra mim, as HQs, elas perdem um pouco dessa alma. Infelizmente, eu sou meu artista também. Não que elas não tenham características boas, mas eu não consigo me conectar. Mas eu já me conectei com histórias individuais. Por exemplo, a história do Homem-Aranha encontrando o Sandman que ia morrer. Tem um vídeo até no YouTube disso. É incrível. Caraca, é um vídeo de cinco minutos do cara lendo as frases. É incrível. Então, isso é muito bacana também. É um balanço. Eu acho que no final tudo é um balanço. E eu acho que as empresas americanas mais erram nesse balanço do que acertam. Na justiça, os heróis ficaram presos num tipo de limbo, levando junto o gavião negro Carter Hall original, deixando o Qatar sendo o único por enquanto. Tipo, imagina eu li Watchmen. Imagina eu ler um reboot do Watchmen, mano. Sei lá. Que outras coisas acontecem? Problemas são corrigidos? E não tem a mão do autor original? Vou matar o Nars quando for pro YouTube? Pode matar. Me matem aqui nos comentários. Aproveita e lambe minhas bolas também, porra. Caguei e andei pro que o povo acha. Não tô atacando ninguém. Se quiser brigar, pode brigar. É bom que me dá engajamento. E o vídeo é recomendado pra mais gente. E porra, não tô xingando ninguém. Quem quiser tretar porque é burro. Aí, quer que eu trete? Quem quiser tretar porque o que eu falei é burro. É incapaz de interpretar o mínimo de texto. Então, imagina eu ter que reler Watchmen pra um reboot, sabe? Tipo... Sem outra mídia até que vai e tal, mas... Entendeu? O que faz especial é ser original, porra. Até que veio uma história chamada Hulk World onde contava a origem do Gavião Negro de uma forma mais sombria, mostrando suas ações em Tanagar, sendo ele um oficial tanagariano também. O problema é que a história se passava na atualidade e não no passado. Ou seja, existiam naquele momento dois personagens chamados Gavião Negro com seu alter ego sendo Catar Hall e... Que porra de uma bagunça do caralho, mano. ...ambos policiais tanagarianos. Ah, mano... A solução da DC, então, foi mostrar que o primeiro Catar Hall era falso. Seu nome era Fel Under na realidade. e ele era um espião do planeta Tanagar que se infiltrou entre os terrestres e enviava informações a seus superiores e a sua mulher na verdade se chamava Sharon Parker. Então, sua entrada na Liga da Justiça era parte de um plano de infiltração e por isso usou o nome de Carter Hall Jr. Agora, o novo e verdadeiro Catar Hall casado com a verdadeira Shaira partiram para a Terra. Mas nessa época, o gavião negro original tinha voltado do limbo. Ou seja, dois gaviões negros... Aí, Mané. Falo nada e digo mais, só digo isso. HQ em grande parte dos momentos são sem graça porque você sabe que o personagem não morre. Vivem mudando de história do personagem. Antes, Homem-Aranha tinha poder por radioatividade. Agora, algo místico e sempre vai piorando. Tanto que teve uma história do Andy Verde com a Gwen. Aí, depois, eles mudaram falando que foi uma ilusão do mistério e assim várias e várias vezes. Viu, cara? Na moral! Na moral, cara, como é que vocês aguentam isso? Assim, se eu fosse consumir HQ, eu ia consumir um autor, o universo daquele autor e desde que ele não mudasse o próprio universo. É tipo, sei lá, tem o Stan Lee. Aí tem o universo do Stan Lee. Acho que assim fica mais fácil de tolerar porque é o mesmo autor com as mesmas filosofias, princípios, ideias e desenvolvendo esses conceitos durante o tempo. O autor e, tipo, um mentor, um mentor não, um aprendiz dele, no máximo. É, pra história fechada, universos fechados, essa porra aí, mano, tomaram o cu, caralho. Pirada do Mortar é muito foda, sim, a gente leu em live aqui, foi muito foda, analisamos em live, é muito bom. Não é que não tenha coisas boas, estamos falando que o modelo parece uma bosta pro leitor que se importa com a arte e com os personagens. Como produto, é absurdo de bom. no mesmo universo de novo. A própria DC não conseguia mais explicar essa confusão. Caralho, mata todo mundo e acabou, mano, não tem que explicar porra nenhuma. Então criou, na década de 90, a zero hora. A crise no tempo que iria restaurar alguns pontos. Os caras fazem tanta merda, mas tanta merda, que eles tiveram que ter três colapsos multiversais pra ajustar as paradas, mano. E os caras reclamam de mangá? E o povo vai vir reclamar de continuidade de mangá, porra! Nas linhas temporais, o que foi o caso do Gavião Negro. Durante essa saga, então, as duas versões do Gavião Negro, junto da versão da moça Gavião... Cinco Gaviões Negros, original se fundiram, criando um único herói, um tipo de Deus Gavião, uma nova versão de Qatar Hall. Um personagem muito mais poderoso, resolvendo toda a confusão até o momento. O problema é que ele se tornou corrompido e foi morto em outra dimensão. Enquanto a mulher Gavião restante, Shaira Toll, tinha sido morta em Tanagar. Então, depois de algum... Jody também faz isso e CDZ tem outras pessoas... Gente, tô falando dos autores. Eu quero um autor que se expresse na história. E que, de preferência, ele não tenha que lidar com essas putarias que a produtora, que a editora faz com o que ele tem que lidar. É só isso. Ah, o autor escolheu outra pessoa pra trabalhar no spin-off? Beleza. O autor escolheu a pessoa pra continuar o trabalho dele? Beleza. Mas não é o que tá acontecendo aqui. e vamos ser... Pelo amor de Deus, não sejamos mau caráter, né? Mal intencionado e burros no chat e nos comentários. Quer dizer os comentários. O chat tá de boa. Ou não. Vai tomar no cu o chat também. Tô puta agora. Um tempo sem nenhum gavião existente, a mulher gavião original ressuscitaria na sua sobrinha neta, uma garota chamada Kendra Saunders, que tinha cometido suicídio e assim, Shaira reencarna em seu lugar. Assim, Kendra parte em busca da sua alma gêmea e em Tanagar ressuscita o gavião negro mais uma vez, mas dessa vez sendo Carter Hall, trazido com as memórias de todas as versões que já assumiram o nome de gavião negro. E assim, todo mundo, vou xingar todo mundo aqui. Tudo que é fã de quadrinho, que fala que lê tudo, lê porra nenhuma. Cês vão na Wiki ou vê vídeo resumo igual esse que a gente tá vendo e paga de sabichão na internet. Porque eu duvido que vocês leram toda essa merda pra falar e discutindo na internet. Ninguém leu porra nenhuma. Todo mundo foi lá na Wiki e leu textinho explicando essa continuidade escaralhada de HQ em geral e viu vídeo do Peter Doinerd falando Fala galera! Vamos falar aqui do gavião negro muito louco! Cara! É a mesma coisa. Ninguém leu porra nenhuma. Porra nenhuma. Cês leram, sei lá, duas HQ. Duas séries de gavião ou de Homem-Aranha. Os outros cês não leram porra nenhuma e fica pagando de sabichão de HQ na internet. Vá tomar todo mundo no cu. Eu, hein? Tô puto. Tudo tava resolvido até que a DC quase matou Carter Hall e trouxe um filho de Fel Under chamado Charlie Parker conhecido também como Águia Dourada e que tinha feito parte dos novos Titãs. Nem sei por que eu tô ficando puto mas eu tô puto nesse vídeo. Foda-se. O personagem usou por pouco tempo o título de gavião negro mas logo Carter Hall seria trazido de volta da sua quase morte onde descobriu que Charlie na verdade queria se vingar dele por ter enviado seu pai pra prisão. Então derrotado ele também é preso em Tanagar. Carter e Kendra eram os únicos gaviões agora. Carter inclusive tem dois ainda? Eles não eles não se fundiram pra virar um só? Por que dividiu de novo? Vocês não queriam resolver o problema? É a terceira vez que tem colapsos multiversais e os caras se juntam se dividem se juntam vocês não queriam resolver o problema porra? Participou da guerra Hanta-Nagar até que o casal acabou sendo morto durante a noite mais dentro Já morreram três vezes Mas assim como aconteceu com outros heróis foram ressuscitados graças ao poder do Lanterna Branco Enfim a confusão foi resolvida até que chegou o Flashpoint e trouxeram Os Novos 52 dessa vez apresentando novas origens pra todo o universo inclusive pro Gavião que agora se tratava de Catar Hall o Tanagariano e que tinha um metal enésimo fundido na sua pele Mas esse Catar acabou morrendo durante a história a morte do Gavião Ah, vocês não tem que ir pra entender HQ vocês não tem mesmo Finalmente me orgulho do meu QI médio de brasileiro pra não entender essa bagunça do caralho imagina a perda de tempo que é ler uma história inteira cinco versões da história pra chegar na sexta e eles mandarem tudo pra puta que pariu nada importou o que importa é esse novo reboot tudo que você leu é uma mentira vai tomar no cu Gavião Negro depois do fim dos Novos 52 e a sua Chayera era inicialmente uma vilã que acabou sendo morta num combate contra seu irmão Corsar enquanto na Terra 2 dos Novos 52 existia nada importa a feijoada você lê a história e ela é resetada exatamente Andra Saunders uma arqueologia não, normalmente não que tem coisas boas mas agora eu tô xingando todo mundo que ela foda-se fã de HQ me encontre me encontre no pátio ao meio dia que se tornou a mulher gavião mas sem um gavião negro até que recentemente nos foi revelado que Carter Hall o original gavião negro que existia antes do Flashpoint continuava vivo por que? por que? por que? por que? é a quarta é a quarta colapso multiversal pra resolver o problema aí os caras vem me em mente que o outro tá vivo até hoje chegou a ter dois gaviões de novo cara eles fazem isso de propósito só pode quem que defende isso? você que defende isso aparece no chat agora quem que você defende isso me explica por que que você defende isso? explica tem alguém que defende isso? mano eu vou bater nesse roteirista quero ver se quem falar eu e não escrever uma boa defesa eu vou banir do chat seriamente tá? vai ter que pedir por favorzinho pra voltar na opção lá de pedir pra rever o banco perdido na escuridão onde foi encontrado na história noites de trevas metal e é atualmente o único gavião negro da DC ao lado de Kendra Saunders a mulher gavião originária da Terra 2 mas mas ela ela não tinha morrido três vezes quatro explosões e tal e aí a primeira criada desde o início da história que na verdade não era a primeira ela era da Terra 2 ela passou tudo isso e continuou viva e virou a esposa do gavião novo que é o gavião da outra Terra que foi colapsada mas não era o primeiro era o segundo não era o segundo era o quinto aí na moral fã de HQ merece fã de HQ merece cara vocês merecem vocês merecem toda a lacração que tá dentro vocês merecem tudo eu quero que vocês se fondam vocês merecem tudo de ruim por financiar essa merda você financia essa merda seu playboy do caralho é você você tem mais que se fuder eu e caralho que história ruim ruim pra cara tudo bem assim ideia não é igual a execução então a execução pode ser boa mas eu duvido eu duvido foda-se foda-se eu quero vai que tu mata o mano acabou coringuei coringuei total com essa porra coringuei total com essa porra não tô nem aí mais não tô nem aí mais financiamento come bosta isso come bosta financia bosta e come bosta vai ser feliz vai ser feliz essa porra tô maluco mano fiquei maluco fiquei maluco vai Japão salve a indústria de quadrinhos não é à toa que o Japão tá vendendo tudo que é mangá até Kimets no Yaiba quadrinho americano perdeu pra Kimets no Yaiba vocês fãs de quadrinho americano perderam pra Kimets no Yaiba você não sou disso o quadrinho mais vendido nos Estados Unidos durante várias vezes foi Kimets no Yaiba você tem noção do quanto vocês foram humilhados vocês tem noção de quantas suas histórias estão uma bosta aparentemente pra Kimets no Yaiba vender mais do que todo mundo vendeu mais do que todo top 10 junto se soma o top 10 todo Kimets tinha vendido mais quer ter orgulho disso de um mangá vender mais do que todos os HQs é isso cara não tem como cara como como que o mercado americano inteiro perde pra uma pro mangá japonês que é simplesmente tipo estamos vendendo muito mangá porque o anime foi bonito porque antes do anime vender o negócio era sempre mediano vendia vendeu um pouquinho mais na época do arco do puteiro vendeu um pouquinho mais conseguiu dar uma respirada mas quando o anime estreou caralho nunca teve perto de ser cancelado isso é fake news mas ele sempre tava ali na meiuca ali e tal aí quando chegou o arco do bordel o boom deu uma crescida mas nunca foi top da revista você viu o nível que as HQs estão caraca mano desculpa aí o nerd all stars porque ter desculpa não é desculpa por mim não desculpa por ele cara peço desculpas é porque ele teve que ler tudo isso aqui né o cara foi obrigado a ler ou não leu se eu fosse ele teria lido o wiki não lê não lê cara lê o wiki 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 meus pêsames não é desculpa meus pêsames meus pêsames por você ter tido que fazer esse vídeo isso aqui pariu e os fãs gostam? zoando ah coisa de infância nada a reclamar Gavião morre mais que o curirim a origem é muito confusa fiquei confuso mesmo com você explicando tão confuso quanto a linha do tempo dos x-men é tão confuso que pra mim o que importa é a liga da justiça aí viu cara intrancável 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 esse vídeo me fez odiar quadrinhos agora eu sou hater oficial de quadrinhos sou hater de quadrinhos esperei matar todos os quadrinhos eu tô assim ó nesse momento eu tô isso aqui sou eu eu vou matar vou matar vou matar que essa porra não é de Deus não coisa do diabo eu vou lhe pegar eu vou lhe achar vou lhe achar eu vou lhe achar vou lhe achar porque eu não sou de qualquer um não eu sou o nau eu sou o narras eu sou o nau do canal eu sou o nau do canal eu vou lhe pegar eu vou lhe pegar porque é mão é isso sou eu nesse momento sou o nau do canal eu sou o nau do canal eu sou o nau do canal eu sou o nau do canal